Como conseguir clientes para o seu negócio sem investir em anúncios? Meu nome é Franklin Deluze e hoje eu vou te falar sobre dois tipos de tráfego que vai levar teu negócio para um próximo nível. O primeiro tipo de tráfego é o tráfego pago. Muita gente já conhece que você consegue impulsionar seus anúncios, o seu conteúdo na internet pagando ao Google, ao Facebook, ao YouTube. Isso é muito simples. Você chega lá, faz uma campanha e escolhe o tipo de público, isso é muito importante, no vídeo anterior eu falei, que a gente precisa entender qual o público que a gente está trabalhando para que a gente direcione mais assertivamente. Existe um segundo tráfego que se chama tráfego orgânico. Ou você também pode ter ouvido falar em SEO. O que é o SEO? O que é o tráfego orgânico? São estratégias que você não precisa gastar dinheiro para que você consiga colocar o teu anúncio no topo do Google, é um exemplo, no topo do YouTube, é outro exemplo, e isso faz com que o teu negócio receba muito mais clientes do que até o tráfego pago. Porém, existe um detalhe entre esses dois tráfegos. O primeiro tráfego, você tem um tráfego, um resultado mais de imediato. Quando você cria uma campanha com o público direcionado, você tem uma campanha mais assertiva e você tem um resultado mais rápido. Porém, o tráfego orgânico é um tráfego que demora um pouco mais. Então, vamos dizer que ele seria um tráfego a longo prazo. Mas, algumas estratégias que você pode, em paralelo, pagando anúncios, para que você tenha um resultado mais rápido, e trabalhando o SEO, que é o tráfego orgânico, fará com que você realmente tenha resultados expressivos. A gente vai estar utilizando o YouTube como um tráfego orgânico, para que você consiga subir no ranking do YouTube e do Google. Hoje, o YouTube e o Google é uma empresa só. Então, assim, muito das buscas que você faz no Google, você acaba saindo no segundo resultado, no primeiro, com o seu vídeo. E hoje as pessoas querem muito mais ver vídeos do que ler. É claro, existe pessoas que preferem ler o conteúdo, mas a maioria das pessoas, elas querem ver, elas querem ouvir você falar. A primeira dica para o YouTube é o seguinte. Quando você for montar qualquer peça ou qualquer material para que você comece a divulgar isso, é preciso você saber se esse conteúdo que você está montando, existe uma busca para ele. Não importa se o seu conteúdo é de extrema qualidade, se não tem ninguém buscando por ele, se não existe uma demanda para ele. Então, para que você tenha essa noção, existe uma ferramenta chamada AdWords, no Google, onde você consegue ver a quantidade de busca para aquele conteúdo. Então, antes de você montar um vídeo, é importante que você, um vídeo ou uma matéria, o que seja, mas a gente está falando aqui de vídeos, é importante que você saiba o índice de busca para que você não perca tempo fazendo um conteúdo que as pessoas não estão buscando. Essa é a primeira dica. Sabendo o que as pessoas estão buscando, você vai montar um título com essa palavra-chave, no caso você que é corretor de imóveis, você vai montar uma chamada com aquele índice que está mais sendo buscado, sei lá, vendas no bairro do... em São Paulo, no bairro X, um exemplo. Então, você vê se aquilo tem busca e monta o teu anúncio em cima disso, tá? E aí as pessoas vão te encontrar. Quando você for lá cadastrar no YouTube, na descrição, você vai colocar essa chamada. Por exemplo, apartamentos em São Paulo, no bairro X. Você vai lá e monta exatamente dessa forma. E o teu arquivo, o teu arquivo de vídeo, também tem que ter esse nome para que as mecânicas do Google consigam configurar isso de uma forma melhor. Outra dica muito importante são as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São tudo aquilo que está dentro do contexto onde você consegue vincular ao teu vídeo. Por exemplo, quando você cadastra o teu título, você, lá na parte de baixo, você tem a segunda opção, tags. Então, você consegue lá, ou palavras-chave, ou tags, ou palavras-chave. Você clica lá e começa a colocar palavras que você sabe que teu público busca por isso. Por exemplo, vendas em... bairro X em São Paulo. Então, você bota São Paulo, você bota o nome do bairro, venda, o nome do empreendimento. Então, palavras-chave vai ajudar ao teu anúncio subir também no ranking do YouTube e, consequentemente, do Google. Quando a pessoa buscar lá no Google, ela vai também te encontrar como um vídeo indo para o YouTube. A descrição é de extrema importância. Às vezes você faz um vídeo, sobe ele para o YouTube e não descreve bem. É muito importante para a mecânica do YouTube e do Google a descrição. E mais importante ainda é que você coloque três vezes a palavra-chave que você já pesquisou e que sabe que tem busca dentro do seu anúncio. Com isso, naturalmente, o teu vídeo vai subir no ranking. Outra estratégia para que você ranqueie seus vídeos é você buscar, antes de fazer o vídeo, aquela mesma palavra-chave no YouTube. E você vai ter um vídeo, às vezes você tem, às vezes não, que tem um ranking muito alto, uma visualização boa e esteja também na primeira. Você vai seguir aquele vídeo como referência. Então, você vai clicar nele, você vai entender, ver se a chamada dele também está legal, o título. E uma opção muito interessante é o seguinte, você clica no vídeo, clica com o botão direito do mouse, vai em Exibir Código. Quando você chegar no código, você vai dar um Ctrl F para buscar as palavras-chave. você vai digitar lá Keyword. Quando você digitar, ele vai mostrar onde está esse código. E depois da palavra Keyword, você vai ter todas as palavras-chave que aquele anunciante usou, que aquele vídeo, aquela pessoa que colocou aquele vídeo usou. Então, você vai usar isso como referência para as tuas palavras-chave também. A última estratégia é o seguinte, existe uma rede social chamada Google+, que é do Google também. Todo o conteúdo que você posta no Google+, facilmente ele é ranqueado nas primeiras páginas do Google. Então, todo o vídeo que você postar no YouTube, você tem que postar ele no Google+, para que você consiga também, com todas essas estratégias, ranquear o mais rápido possível o teu vídeo. Então, agora, pega todas as estratégias e tira do papel. Você que está aí anotando no papel, gravando essas estratégias, começa a fazer e a praticar. Não fica só no conteúdo. Coloque em prática. Para você que tem mais interesse, tem um link aqui abaixo, provavelmente ou aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, onde eu te entrego um mini curso, onde eu vou te ensinar a produzir conteúdo para a tua audiência. É só você clicar, se cadastrar, que você vai receber esse link de acesso para que você consiga aprender profissionalmente como gerar audiência e como gerar um conteúdo de qualidade para o teu cliente. Um abraço e até o próximo vídeo.